Fala Movidos, beleza? Tranquilidade, espero que estejam tudo bem com vocês, sem coronavírus, por favor. Trazendo um videozinho aqui, a continuação aqui do tratamento das peças do motor do Ryan. Dá um trabalho, mas eu já raspei todas as peças na chapa. Algumas não precisa raspar totalmente na chapa, mas eu lixei e passei aquele, se você não viu, tem um vídeo mostrando aí, que eu passo, por isso que ela está meio esbranquiizada assim, que eu passo, é um produto que ele converte, é um conversor de ferrugem, ele converte a ferrugem em uma espécie de primer, por isso que fica esbranquiçado assim. Aí é bom passar isso antes porque, pô, não sei porque todas as peças, tá vendo? Aliás, aqui eu não passei ainda, ela fica enferjada debaixo da tinta, é uma tinta original, né? Essa aqui eu já passei também, fica mais clara, fica meio esbranquiçada, fica feio. Aí agora é só dar uma lixada e aqui eu vou pintar com a pistola mesmo, né? Tem um compressor aqui em casa, vou pintar com a pistola mesmo de preto vinílico. Vai ficar igual ao padrão original, igual eu fiz com o marrom. Aí, né? Fiz isso aqui, tudo mesmo, deu uma raspada geral. Agora eu tô aqui nessa, na polia aqui, né? Na ventoinha, no esfriamento do motor. Tá vendo? Tô limpando aqui, eu não quis pular essa etapa, por quê? A gente, pô, já tá desmontado, tava tudo cheio de sujeira aqui e vai empurrando cada vez mais, né? E acaba prejudicando um pouco a ventilação do motor, porque o motor a ar é esse aqui, é o coração dele, senão, olha, ele puxa o ar por aqui, atrás da capela aqui, vou mostrar um pouquinho. Depois eu mostro mais detalhadamente, mas é esse daqui, ó. O motor tá lá no Fusca, né? Tá de frente assim, e esse aqui fica por trás do motor. E esse daqui fica ali, né? E isso puxa o ar, com bastante pressão, e faz o quê? Distribui o ar ali dentro. Tá vendo? Tem várias aletas ali, ó. Não sei se dá pra ver muito bem aí. E sai aqui em cima dos cilindros, né? Esse aqui fica por baixo. É que eu não tô com o motor aqui, mas eu vou fazer um vídeo antes de montar o carro, fazer um vídeo aí mostrando como que é feito, né? Como que refrigeração do motor acontece, né? Nesse caso do Fusca, porque é... aqui tem um filtro de óleo interno, né? A Kombi já tem um filtro de óleo externo, mas é dentro dessa chapa ainda. Mas aí, variante, eu acredito que o SP2, esses outros carros assim, que tem uma mala na traseira, né? Porque o motor tem que ser mais baixo. Aí não tem nem essa capela aqui mais alta, assim. A capela mais baixinha com a Ventuin. E o Gol BX também, que é ao contrário, né? Com o motor na frente do carro, ele puxa da frente, né? O ar. Aí é diferente. O sistema é diferente, mas acaba funcionando do mesmo jeito. E aí eu tô limpando aqui, ó. Peguei um paninho aqui branco. Olha a sujeira que sai. Tô fazendo aqui. Pego um dedo aqui mesmo, boto um pouco de thinner aqui. Tô esfregando aqui dentro. Esfregando, esfregando, esfregando. Não tá saindo tudo, mas, pô, já tá bem desobstruído. Tô vendo aqui, tá preto ainda, esses quatro aqui. Tá sujo. Se esfregar com a chave aqui, fica uma mistura de óleo, uma borra, assim. Mas tá indo. Aí, pô, como eu falei, queria pular essa parte aqui, como já tá desmontado. Pô, vai entrar aqui tudo direitinho. Depois tem um trabalho, sei lá, dá um problema de resfriamento aí no motor, né? Tem que desmontar, né? Aí tá tudo pintado, aí calha de arranhar, alguma coisa assim. Aí, igual os outros aqui, eu já tive experiência própria de ter pulado alguma parte assim, né? Feito assim, rápido, né? Esquecido mesmo. E acabou que eu tive que desmontar depois pra refazer direitinho e tal. Que é uma coisa chata de você refazer trabalho, né? Mas é isso aí. Desculpem a zona aqui, que tá tudo zoneado, mas... Agora tá indo, finalmente, a gente... Tentar aqui, botar o Fusca pra funcionar ainda, essa... Os próximos vídeos aí, já. Tá? Mostrando um pouquinho do passo a passo. Aqui são as curiosidades que tem, né? E eu não quero estender muito também nos detalhes. Por isso que eu já raspei as chapas ali e nem mostrei muito. Porque é meio... Cansativo. Ele tem que focar muito nisso e suja também. A camisa tá toda suja aqui. A gente passa na escova, nos milil, passa em um monte de lugar. Aí o meu projeto aqui também, falando um pouquinho agora, É... pintar, né? O dínamo. Isso aqui é dínamo, não sei se eu boto alternador nele. Talvez eu bote mais pra frente, né? É... pintar tudo de preto. Preto vinílico. Vou isolar aqui, claro. Tem que isolar aqui, né? Pra não... tá vendo as escovas ali? Pra não sujar. Mas... vou isolar direitinho o eixo e tal. Aqui os bicos. Mas eu pintar tudo de preto vinílico, né? Tudo. Deixar de todo preto vinílico. Vai dar um contraste aqui no... no motor, né? Até o bloco também eu vou tentar pintar. Um de parte de cima, pelo menos. E... aí o tubo de admissão, que é aquele tubo de carburador, né? É... talvez eu não sei se eu pinto de verde ou pinto de uma outra cor. Só... só aquilo ali pra chamar mais atenção. Porque vai ser tudo preto, né? Ele vai ficar aí, ó. Eu vou limpar aqui um pouquinho e... Volto mostrando mais um pouquinho pra vocês aí. Aí, moviados! Tá tudo... lixado. Já lixei essa parte aqui também, viu? Como eu tava falando. Tampinha. Até o... As polias também. E... Aqui também, principalmente, com o TN. Bacana. Fica bonito, assim, de se ver tudo lixadinho. Aqui esse esbranquiçado é o... Conversor de ferrugem que eu passei também. Que ainda tá meio fresco ainda, meio úmido. É isso aí. Agora falta... Mais uns detalhezinhos aí. Tá começando a chover. Vou aproveitar pra fazer outras coisas aqui. E... é isso aí. Tá indo. Pouquinho, pouquinho, vai. Mostrando pra vocês aí todo o passo a passo. Show! Espero que tenham gostado aí. Mais um vídeo. Foi rápido também. Só pra dar uma atualizada aqui pra vocês. Como o tempo tá... Como eu falei, tá chovendo. Não vai dar pra pintar hoje. É... Mas eu espero pintar aí no próximo vídeo. Mostrar tudo pra vocês também. Que vai ficar bacana. Que eu já fiz no... Fusca marrom. Os outros aqui, né? O marrom eu pintei com a mesma tinta que eu vou pintar aqui. E... Fica bem legal. Bem legal o acampamento. Fica muito maneiro. É... É... Mas é isso aí. Um abraço. Fiquem com Deus. Se inscreva aí no canal se você não é inscrito ainda. Compartilha esse vídeo aí pra alguém. Os amigos. No Facebook, nas redes sociais aí. Às vezes pega alguém que... Tenha dúvida de alguma coisa assim e tal. Tenha dúvida de alguma coisa assim e tal. Então... Beleza? Espero... Ajudar aí. Sempre. Tirem dúvidas aí também no comentário. Se... Vocês... Quiserem... Botar. Falar alguma coisa aí. Alguma cor que eu posso pintar. Ah... O tubo de admissão e etc e tal. Tá? Se tiverem alguma ideia aí aceito sugestões também. Um abração aí. Falou. E até a próxima. Deixa o like. Tchau.